Música Caralho, mano, que é brabo Porra Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui Sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara, tu é um mito É um mito Caralho, não sei Estou lhe fazendo uma pergunta Estou lhe respondendo, não sei Que dia foi isso? E a mulher que está aqui? Não sei Não Você, assim, eu não sei, cara Você é hétero? Não 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 Por que, pô? Porque ele fala hétero sexual É hétero sexual Não Gosta do sexo oposto? Não Não gosto não O que ele fala? Não é que ela conheceu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.